É o item de número 5, relativa à proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições do atendimento ao público previstas tanto na resolução normativa 414 como no PRODIST em seu módulo 8. Diretor-relator, Tiago de Barros Correia. A portaria de número 4036 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018 contemporânea atividade número 33 que é aprimorar as disposições do atendimento ao público. Posteriormente a portaria 4821 de 2017 aprovou a nova agenda regulatória para o BN 2018-2019 e o assunto permaneceu agora na atividade número 46. E o cronograma completo é apresentado a seguir. Então deveria no nosso cronograma, ao longo de 2017 foi realizado uma consulta pública, tem uma nota técnica com análise de impacto regulatório e agora no primeiro semestre de 2018 a realização da audiência pública para que a gente possa no primeiro semestre de 2019, de acordo com a agenda, aprovar essa nova regra. Então é um processo bastante amplo de discussão com a sociedade. Então no período de 6 de abril a 19 de maio foram realizadas duas pesquisas, uma junto às distribuidoras e outras com os conselhos de consumidores de energia elétrica, de forma a colher percepções e contribuições sobre o tema. Como resultado foram recebidos 43 questionários respondidos pelos conselhos de consumidores e 87 pelas distribuidoras. Ressalto-se que algumas distribuidoras participaram da pesquisa com mais de um representante. Por meio da Notatec nº 691, a Supremência de Regulação e Distribuição, a SRD, apresentou a proposta de realização de consulta pública contendo um questionário com 27 perguntas, com vistos a acolher subsídios e informações adicionais relativas ao tema. No período de 26 de junho a 28 de agosto de 2017 foi realizada a consulta pública de número 7, tendo 30 participantes respondidos ao questionário conforme relação abaixo. Então tem aqui o nome dos participantes. No dia 21 de junho de 2017, a SRD emitiu o memorando de nº 2, solicitando contribuições à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setoral e Participação Pública e da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. No dia 29 e no dia 30 de junho, a ANEL promoveu o seminário Futuro no Atendimento e Relacionamento com o Consumidor. O objetivo do evento foi discutir a tendência de transformação digital no atendimento à evolução do perfil de consumidores e com isso avaliar como o uso da tecnologia pode efetivamente proporcionar uma melhor experiência e tornar o atendimento mais eficiente. Por meio da Resolução Autorizativa de nº 6.560, a diretoria da ANEL autorizou em caráter excepcional que é a Eletro Serviços de Energia, SA, a implantar um projeto piloto com atendimento por meio de vídeo, atendimento em municípios de Rio Claro e Mogi e Mirim. A SFM emitiu o memorando 310 e encaminhou suas contribuições ao processo. No dia 10 de abril de 2017, foi sorteado o relator do processo, é o relatório. A procuradoria já se manifestou, mas tem uma apresentação técnica que vai ser feita pela SRD. Bom dia a todos. Bem, a gente vive um contexto muito disruptivo, onde há um grande avanço tecnológico, o surgimento de diversas tecnologias, como Big Data, Internet das Coisas, as redes sociais, uma geração extremamente conectada e digitalizada. Nesse contexto, a gente sai de uma situação onde o atendimento era unicanal, onde a pessoa ia na loja para ser atendido, para chegarmos hoje no conceito de vários canais e vários canais integralizados, o conceito de Omnichannel. Nesse contexto, as distribuidoras já se anteciparam e já vêm acompanhando essas tendências. Alguns exemplos é o caso da Eléctrico, que o Tiago acabou de falar, onde eles estão fazendo um piloto de vídeo-atendimento e a ideia é, gradativamente, experimentar como seria a substituição do atendimento físico pelo vídeo-atendimento, onde o consumidor se realiza o atendimento no totem, se tem necessidade, fala por vídeo para um atendente na central de atendimento da distribuidora. A Energiza já faz o processo de vistoria por meio de aplicativo, que aí facilita, se ganha tempo no processo de vistoria. A CPFL recebe a documentação para pedido de fornecimento por meio de documento com self. E a SEB também aqui já traz a opção do consumidor informar via SMS, informação sobre a falta de energia. Um exemplo também de mix de atendimento, que a gente traz aqui o exemplo da Inociara, mas que reparamos que outras distribuidoras vivem a mesma situação, diz respeito ao mix de atendimento. Em 2013, a Inociara, 22% dos atendimentos eram automatizados. Em 2017, 53% já eram automatizados. E reparem que há um aumento na quantidade, no número de atendimentos. Em 2013, eram 8.181. Em 2016, que tem um dado completo, foram 13.046 atendimentos. Então, houve um aumento do número de atendimentos e uma ampliação no canal utilizado para os automatizados. Bem, os princípios da proposta para essa abertura de AP, é o foco, primeira coisa, foco no resultado. Então, o canal é o menos importante. O que a gente quer é levar para o consumidor uma experiência satisfatória e não criar obstáculos para que a solução seja melhor para o consumidor, permitindo à distribuidora avaliar qual é o melhor canal de acordo com o perfil de seus consumidores por região. Desburocratizando de forma a agilizar a resposta e o tempo de solução para os consumidores e, ao mesmo tempo, buscando redução de custos e de ociosidade da infraestrutura. A ideia também é incentivar soluções locais com a participação mais ativa dos conselhos de consumidores e das distribuidoras. Então, no que diz respeito à oferta de canais, os temas tratados aqui nessa proposta. Atualmente, os canais obrigatórios são o presencial e o telefônico e a distribuidora pode utilizar outros canais facultativamente. Nessa proposta, amplia-se os canais obrigatórios, para além do presencial e telefônico, o espaço reservado na internet e onde, na proposta dessa AP, há uma determinação de algumas funcionalidades mínimas, o e-mail, o fale conosco e a obrigatoriedade de utilização do consumidor.gov, que é um canal de reclamações. E outros canais ficariam facultativos, como SMS, os aplicativos, as redes sociais. Há um incentivo para a utilização de mensagens e notificações, para informar interrupções, as bandeiras tarifárias, contas não pagas. E também há uma previsão de rastreabilidade. Então, a distribuidora pode utilizar canais facultativos, além dos obrigatórios, mas para todos os canais utilizados, se ela utiliza o canal para tratar demandas, ela obrigatoriamente tem que fornecer protocolo, de forma a tornar a demanda rastreável. E também o princípio de integração desses canais de atendimento. Com relação ao atendimento telefônico, a proposta traz a ampliação da obrigatoriedade da utilização das centrais de teleatendimento para todas as distribuidoras, que até então essa obrigação era restrita às distribuidoras com mais de 60 mil unidades consumidoras. Também a gente traz a obrigação do armazenamento das gravações por 18 meses, então passaria de 90 dias para 18 meses. É incluída também a obrigação de retorno imediato das chamadas em caso de descontinuidade, então se a ligação cai, a distribuidora é obrigada a retornar a ligação para o consumidor. E é um incentivo à implementação do callback, que é o caso do consumidor ter uma fila grande de atendimento, então é dada a opção ao consumidor dele, a distribuidora retornar a ligação. No que se refere ao atendimento presencial, basicamente a proposta mantém as regras atuais, mantendo a obrigação de um posto presencial por município, tirando apenas a exclusividade, então o posto não precisa ser exclusivo, o horário de atendimento será mantido e há uma previsão da redução do tempo de espera em fila de 45 para 30 minutos com o controle de senha, de forma a gente ter um indicador para ser monitorado. Como possibilidade de flexibilização, vai ser dada às distribuidoras a possibilidade de substituir o atendimento presencial por outras formas de atendimento, como o totem de vídeo de atendimento, outros terminais, contudo mantendo a obrigatoriedade de pelo menos um posto presencial por micro região, desde que atendidas algumas condicionalidades, que isso seja aprovado pelos conselhos de consumidores, que seja encaminhada uma informada anel previamente, 120 dias antes disso ocorrer, que haja uma ampla divulgação na área de concessão e, além disso, a distribuidora deve atender alguns requisitos, como o DEC-FEC tem que estar dentro dos limites nos conjuntos habitacionais, os indicadores de qualidade de reclamação também tem que estar dentro dos limites, o IASC tem que ser maior que 60 na média dos últimos dois anos, a empresa tem que disponibilizar SMS ou outro mecanismo, outra alternativa similar, o callback, que lá ficou com uma incentiva, aqui é um incentivo, então ela teria que implantar o callback para poder abrir mão do atendimento presencial obrigatório em todos os municípios. Ela deve disponibilizar um telefone gratuito com acesso à sua central de teleatendimento entre 7 horas e 19 horas e o recebimento de envio de correspondências gratuito. Hoje, só para exemplificar, 30 concessionárias e 31 permissionários atenderiam esses condicionantes, se a regra tivesse em vigência. Além disso, alguns outros temas abordados nessa proposta de abertura de audiência pública são a vedação de cobrança para o autoatendimento, a padronização dos prazos previstos na 414, priorizando a contagem de dias úteis, a comunicação do dia e turno em que os serviços solicitados vão ser realizados pela distribuidora, que hoje não há uma previsão, com possibilidade de agendamento. Então, a distribuidora vai oferecer, antes de ir, vai informar o consumidor a data, o turno, e se houver disponibilidade de outro turno, o consumidor pode optar por um outro horário, desde que haja disponibilidade pela distribuidora, de forma também a não ter grandes impactos logísticos. Também a gente está propondo uma nova tipologia de classificação de atendimento, que seria o anexo 1 da 414, que refere-se a informações, reclamação, solicitação de serviços, serviços, denúncias, elogios ou sugestões. Bem, por fim, os prazos de aplicação dessas alterações. A implantação das CTAs para distribuidoras com menos de 60.006, A implantação do atendimento pela internet, a adequação aos novos anexos 1, 2 e 3, que seria o módulo 8 do PRODIST, o envio dos relatórios à ANEL, e o novo prazo para armazenamento das gravações, aconteceriam em até um ano da publicação da resolução, e para as demais alterações, em até 180 dias. Bem, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bem, senhores, a Clara já fez a apresentação de todos os itens que estavam no voto, de maneira muito mais didática do que se eu fosse ler. Eu só queria fazer um comentário específico sobre um ponto que gera bastante paixão, que é a questão do atendimento presencial. Então, normalmente, as distribuidoras, às vezes, associam um custo elevado, mas que, quando a gente apura, verifica que não tem. Esse custo, na verdade, é um custo já previsto na tarifa. Agora, o que a gente, pelo menos no âmbito desse processo, que foi bastante rico da consulta pública, percebe, é que a gente vive hoje um momento de transição geracional. Então, embora esse tipo de atendimento ainda seja um atendimento com uma demanda bastante grande, e o custo seja reduzido, às novas gerações, elas já demandam outro tipo de relacionamento. E não se trata só de canais de acesso, é uma forma de relacionamento diferente. Uma das coisas que a gente ouviu durante a sessão presencial, que a gente fez, na verdade, foi um workshop, com a apresentação das melhores práticas, foi que é um conceito bastante interessante, que a regra de ouro hoje não é você tratar as pessoas ou seus consumidores como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar como ele gostaria de ser tratado. Então, se você tem uma pessoa idosa que gosta de ter um contato visual, tem que ser possível. Se você tem uma pessoa jovem que gosta de contato visual, tem que ser possível. Agora, se ele quiser fazer todo o relacionamento via WhatsApp, tem que ser possível. Então, o que a gente está criando hoje é um período de transição, em que a gente estabelece alguns procedimentos de salvaguarda. Então, a gente hoje está permitindo aliviar um pouco do custo do atendimento presencial com salvaguardas. Então, tem que ser distribuidores que já atendam os indicadores de DECFEC, que atendam os indicadores de teleatendimento, que ofereçam alternativas de relacionamento, callback é isso. Não se preocupe, eu ligo de volta para você se tiver algum problema. Os canais virtuais, todos com protocolo. É um processo que a gente espera ter um debate muito longo. Essa resolução é para ela entrar em vigor na deliberação lá em 2019. Quer dizer, o bastão vai ser passado para outro relator. E eu acho que eu gostaria de deixar o registro de que foi um processo com a colaboração muito rica das distribuidoras. Eu acho que a percepção de que esse atendimento tem que ser feito conforme o consumidor deseja, hoje já é presente, em boa parte das distribuidoras, essencialmente também nas permissionárias, com os funcionários permissionários. O trabalho da equipe aqui, da Clélia, do Daniel, do Hugo, do Matar, é fantástico deixar esse registro. E dizer que é um trabalho bonito. Acho que a gente vai fazer mais um período grande de debate e aí trazer essas inovações para essa transição e ter aí um atendimento ao consumidor de século XXI, convivendo com essa nova premissa de que cada consumidor deve ser tratado conforme deseja ser tratado, e não conforme um estándar de padrão limitado. Acho que essa é a grande inovação, que é essa flexibilidade das formas de atendimento. Então, diante do expulso e considerando que conto o processo 48.500.0008.09.2017, dígio 33, eu volto pela instalação da audiência pública por um período de 90 dias, a começar em 11 de 6 de 2018, com sessão presencial em Brasília, com o propósito de submeter à sociedade a proposta que aprimora as disposições de atendimento ao público, prevista na resolução normativa 414, e complementa o módulo 8 do Prodiche, conforme o Tenex. Mais uma vez, 90 dias é o necessário, é um assunto denso, é um assunto que tem que ser debatido, e que a gente está tratando do futuro, não está tratando de nenhuma questão urgente. Então, 90 dias me parece adequado para essa audiência pública. Eu volto. Em discussão? Então, eu queria colocar exatamente um ponto que o relator estressou bastante, que é a questão do atendimento presencial. Tem conhecimento que é uma forma de atendimento que tende cada vez a ser menor, devido a mudanças tecnológicas, mas ainda é muito relevante para boa parte da sociedade. Aí tem um ponto que foi colocado na apresentação que eu fiquei com uma dúvida, que é a substituição do atendimento presencial por outras formas. Que, nesse caso, a distribuidora tem que atender alguns requisitos de DEC, FEC, que é bem razoável. Só que, caso seja feita a substituição, e depois esses requisitos deixem de ser atendidos, ela precisaria voltar a ter atendimento presencial? Sim, isso é importante. E outro ponto também que eu fiquei na dúvida aqui, se na audiência pública possivelmente será discutido. Está como optativa as formas de comunicação de SMS e outros aplicativos de mensagem. Questiono se não seria interessante ter obrigatório essas formas de comunicação com as distribuidoras, dado que hoje grande parte da sociedade usa esses meios para se comunicar, para reclamações, obter informações. Mas a audiência pública tem um período razoável de 90 dias. É um período extenso, mas que certamente será aproveitoso. Acho que é um ponto que pode ser discutido no âmbito da audiência pública. Só um detalhe importante. No caso do atendimento presencial, em não ter os requisitos, retorna a obrigação original em se perder os requisitos. Mas eu gostaria também de resistir um pouco o conceito de que ele teria sido retirado. A gente ainda mantém micro-região. Talvez ele se torne um pouquinho mais distante. Mas o atendimento, quando a gente cobre os mapas de micro-região com município, e de número de consumidores atendidos, você vê que não há uma redução expressiva na qualidade do serviço. Então, em alguns municípios, talvez você tenha que deslocar o município do lado para fazer esse tipo de atendimento. Em contrapartida, a gente está reduzindo o tempo de atendimento de 45 para 30 minutos. Então, esses postos também vão ter que ser um pouco mais robustos, porque vai acumular os municípios em volta. Então, também vai ter que ser, de certa maneira, mais custoso. E, assim, a gente não tem uma ideia se vai haver agora, de fato, uma grande redução. O que a gente está dizendo é que estou dando um incentivo para que você use as outras formas de atendimento. Mas não necessariamente vai haver, num primeiro momento, até nesse período de transição, eu acho que é uma redução nesse atendimento presencial. Perfeito. Esse requisito de ter um por micro região já é bem... dá um conforto maior. Eu gostaria de parabenizar a equipe da SRD. A SRD, realmente, em vários outros processos conduzidos pela área. E processos que têm essa natureza de transformação, ela tem sido bastante... tem tido bastante sucesso nesse empreendimento. parabenizar também o Tiago, que realmente é um grande entusiasta de novas tecnologias. A gente acompanha aqui o trabalho dele como diretor e tem realmente pontuado isso. E também dizer que, realmente, a ANEL, nesse momento, ela abre uma discussão interessante, que ela... não é porque queremos fazer essa discussão, nós somos obrigados a fazer. porque o mundo muda, a sociedade muda, e é importante que nós estejamos atentos e estamos atentos a novas tecnologias, esse modelo de mudança. E as preocupações que foram trazidas, a questão da... manter ainda essa questão presencial é importante, que a norma incorpore uma comodidade ao consumidor, menores custos, como nós estamos vendo, mas que também considera as questões culturais no emprego de novas tecnologias aos consumidores, principalmente, fazendo coro a preocupação do LIMP, aos consumidores mais vulneráveis, que ainda não têm o acesso fácil às novas tecnologias. Mas, parabéns, realmente, muito motivante esse projeto. Bom, também tem algumas considerações a tecer. Primeiro, parabenizar a equipe técnica, a Cleia, o Daniel, o Hugo Matar, sobre a condução do relator, doutor Tiago, pelo trabalho que fizeram. Eu acho que é a ANEL dando resposta a esse novo aparato tecnológico que permeia a sociedade. Mas tem alguns princípios que nós temos que ter em mente. Primeiro, amplo acesso a todo e transparência. E eu gostei muito, Tiago, quando você coloca que a ANEL está preocupada em tratar o consumidor como o consumidor gostaria de ser tratado. E, de fato, toda essa, usando a palavra da moda dos congressos e seminários, avanço disruptivo que abrange toda a sociedade, ele causa alguns paradigmas e alguns desafios para o regulador. Então, primeiro, na linha desse regulamento, a gente vai alinhado com essa nova geração, essa nova forma de comunicar e a ANEL sempre tem a tradição de estar na vanguarda desse processo. Então, é importante abrir esses novos canais que boa parte da sociedade já passa a adotá-los. Mas essa realidade não é a realidade de todos os brasileiros. Por isso, eu tenho grande preocupação quando se propõe, na minha visão, acho que merecia um olhar especial nessa audiência pública, nessa discussão até com os consumidores e com seus conselhos, essa questão de eliminar os postos de atendimento municipal privilegiando micro-região. Essa questão foi enfrentada em 2011. 2011 era assim. E lá em setembro de 2011, a ANEL editou uma nova norma até por um desejo da sociedade exigindo o atendimento municipal. E aí a gente faz a gradação, de acordo com a quantidade de consumidores, o número de horas desse atendimento. Eu acho que isso foi um valor conquistado pelo consumidor e é muito forte. E vamos discutir na audiência pública se, de fato, é o momento de a gente abrir mão desse atendimento presencial nos municípios privilegiando as micro-regiões. Na minha visão inicial, todos os municípios do país deveriam contar com o posto de atendimento presencial promovido pela distribuidora. Conforme o relator já pontuou, tem um estigma de que o custo é elevado. E, quando a gente faz as contas, não é. Esse custo não é elevado e, conforme o relator também bem pontuou, já está na tarifa. Mas a audiência pública de 90 dias, eu acho que é o grande momento e o grande fórum para se discutir isso. E era bom ouvir a opinião dos consumidores e, muitas vezes, esses consumidores se fazem representar para os seus conselhos o que é que os conselhos acham. Porque, alinhado com essa preocupação que se coloca, o consumidor gosta de ser... A NEL tem que se preocupar em tratar o consumidor como ele gosta de ser tratado. Então, nós temos que atender as duas gerações. Aquela que está num mundo disruptivo, onde a gente vai apresentar vários novos canais e vai alinhado com o amplo acesso e com a transparência, mas temos também uma boa parte da sociedade brasileira que não está fazendo parte desse movimento. E aí é por questões econômicas ou por questões de geração mesmo. E que o atendimento presencial, que foi um valor conquistado pelo consumidor em setembro de 2011, ele ainda se faz muito importante. Eu concordo e eu acho que um instrumento que a gente poderia usar no âmbito dessa audiência pública a gente tem feito algumas experiências. Eu vou trazer para os senhores o resultado em algumas semanas de um pleito da Enel Rio em relação à questão de converter aquela compensação por indicadores individuais em obrigação de investimento. E aí a gente resolveu consultar os consumidores. Aí a gente mandou uma consulta para o Conselho de Consumidores, mas a gente resolveu fazer uma pergunta direta. Então, junto com um grupo de servidores da Enel que tem estudado mais o conceito de Behavior Economics, Economia Compornamental, para a gente não fazer perguntas enviesadas, ter um resultado mais analítico, a gente encaminhou seis perguntas para todos os consumidores da Enel Rio que reclamaram na Enel. Em uma semana, nós tivemos 2.900 respostas. 2.900 consumidores atenderam a uma pesquisa da Enel. A gente não chega nem perto disso quando faz uma audiência pública. Então, eu acho que a gente podia, Cleia, pensar, junto com esse grupo, de como é que elaborar essas perguntas, porque tem um método para não enviesar a resposta, e a gente usar esse mesmo método para perguntar. É claro que já tem um viés de origem, porque se a pessoa já reclamou na gente, ele já, em geral, já está com algum grau de insatisfação. não é o consumidor médio, é o consumidor que reclama até a última instância. Mas esse talvez seja um bom termômetro. Mas a gente pensa em várias outras formas de tentar lidar com esse problema e sempre pensando em uma transição, se a gente não tiver conforto, também pode jogar essa questão do atendimento presencial para um segundo momento. Bem, para não ser repetitivo, concordo com todas essas observações que foram feitas, com essa preocupação realmente de atender o consumidor como ele gostaria de ser atendido. E eu acho que essa ideia, Tiago, me parece muito interessante, porque com todo o cuidado que tem ao passar pelo Conselho do Consumidor, mas pode ser que o Conselho do Consumidor não seja tão representativo de toda a massa de consumidor de uma concessionária. Então, essa pesquisa direta eu acho que complementa de maneira interessante. Porque, por tudo que já foi comentado, eu lembro quando nós tomamos essa decisão de colocar essa obrigação do atendimento presencial e, de fato, naquela época se fez essa análise do custo envolvido e é absolutamente desprezível, o irrisor dentro do custo geral da concessionária. Então, agregar essas novas tecnologias, evidentemente, com a data que tem da última revisão da 414 é mais do que oportuna. Mas não necessariamente a gente tem que já eliminar ou flexibilizar a questão presencial. Essa dúvida também eu tenho, mas, como foi dito no curso da audiência pública, isso será melhor debatido e, realmente, essas condicionantes que foram aqui colocadas são importantes, porque, evidentemente, dependendo do nível de qualidade que a empresa já está entregando, é um aspecto importantíssimo, porque a reclamação, o acesso ao posto de atendimento, ele é, na verdade, via de regra para fazer algum pedido, alguma reclamação. Claro que tem algumas solicitações que tem certos consumidores que têm essa preferência. E essa preocupação que o diretor André colocou é relevante. Às vezes, a micro-região, dependendo do Estado, ela pode não ter a abrangência em termos do municipal adequada. Mas, isso tudo, de novo, é a abertura da audiência, então, é uma discussão que pode ser feita no curso da audiência. Tiago, mas eu reforço a sua ideia de ampliar um pouco mais essa consulta em termos da visão do consumidor. Eu acho que não só para isso, eu acho que cada vez mais a gente tem que ampliar essa forma de ouvir, de consultar o lado que é o que às vezes não é muito representado nas discussões nossas, na própria audiência pública, que é o usuário do serviço. Acho que esse esforço vale a pena ser feito. E, por último, parabenizar a exemplo dos outros diretores, realmente a equipe, o relator pelo trabalho, pela iniciativa e essa questão certamente na análise de impacto regulatório, na análise que foi feita, deve estar endereçada, então, na discussão da audiência pública será usado esse material. Tiago, e, por último, aqui eu vou sugerir a gente, como tradicionalmente fazemos, colocar a data de início e de fim. Eu já fiz aqui um cálculo, será dia 8 do 9, ao invés de colocar 90 dias, porque aí fica mais preciso. E a sessão presencial ainda não se sabe a data? Não. Oportunamente divulga. A data e o local também, não é? O local está dito que será em Brasília. Brasília mesmo? Porque essa aí tem uma abrangência grande. Eu acho que lá em 2011, não sei se foi nesse caso, a gente fez em cinco capitais, um em cada região. Não sei se seria o caso também de assim atuar. Por mim, tudo bem. Acho que a gente pode acatar audiências públicas a serem realizadas em uma capital por região. Eu acho que é interessante. De fato, alguns regulamentos que têm essa abrangência, a gente já adotou isso, bem lembrado. Fazer mais de um local a sessão presencial. Ainda que, de novo, com essa forma de consulta, pode ser mais efetiva do que a presencial, mas não é demais fazê-la em mais de uma região. Bem, então, talvez, Tiago, pudéssemos voltar oportunamente para precisar quais os locais que vão fazer a audiência e a data, a sessão presencial, melhor dizendo. Eu posso, para a gente não atrapalhar a reunião de hoje, eu posso trazer isso como um destaque na próxima reunião pública, porque aí a SR e a SMA podem fazer o estudo, escolher as cidades e a data conforme o cronograma da nossa atividade. Ok. Então, em votação. Volto com o relator. Volto com o relator. Também acompanho o relator. Também volto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública pelo período de 90 dias, compreendido, então, entre os dias 11 de junho e 8 de setembro de 2018, com sessão presencial em Brasília, com sessão presencial em locais e datas que será na próxima reunião divulgada. A gente terá uma sessão presencial em mais de um local com o propósito de submeter à sociedade a proposta que aprimora o dispositivo de atendimento ao público previsto na Resolução Normativa 414-2010 e complementar e complementa o modo 8 do PRODIST conforme minuta em anexo. Próximo item. . . Obrigado.